Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vixe, que largada! Um, dois, vai! Manda a busca! Agora eu vou na mão, hein? Dá outra, Patinho! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Pegue outra, meu freguês! Que passada foi essa, Jesus?